Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Claquete. Olha só, hoje a gente separou uma lista com alguns filmes de comédia que não tem como. Mesmo que você não seja fã do gênero, você vai dar uma risada uma hora ou outra. E a gente começa a nossa lista com o filme de 2016, Shaolin do Sertão. Oi, eu tive uma visão. Foi uma visão premonitória. Aquela coisa molhadinha de fiar no... Não, não, não. Ali é supositório. Aloysio Lee, um aficionado e alienado por filmes de artes marciais no interior do Ceará nos anos 80, vê seu mundo lúdico e inocente em xeque quando um lutador profissional aposentado resolve desafiar todos os valentões da sua cidade. Abra de sangue no olho, mas ele não irá sozinho. Ajudado por fiolho, Jesus dirá o caminho. O filme foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2017 e venceu na categoria Melhor Filme de Comédia. Além disso, também recebeu indicações nas categorias Melhor Maquiagem, Melhor Som, Melhor Figurino e Melhor Direção de Arte. O longa foi rodado aqui mesmo, no Ceará, mais especificamente na cidade de Quixadá. Seguindo a nossa lista, mas não deixando, 2016, a gente tem o filme Deadpool. Wade Wilson é um militar que se submete a uma experiência para tratar um câncer. E acaba ganhando super habilidades, mas quase morrendo no processo. Dotado de seus novos poderes e de um senso de humor sinistro, o agora chamado Deadpool, vai à caça dos responsáveis por quase destruírem a sua vida. O filme foi um grande sucesso entre os fãs e parece que a crítica também gostou. Isso porque ele venceu o prêmio de Melhor Comédia no Critic Stories Awards de 2016. E os prêmios não pararam por aí. Isso porque eles venceram o prêmio de Melhor Filme de Ação no People's Choice Awards de 2017 e ainda levaram para casa o MTV Movie Awards na categoria Melhor Luta. E para fechar a nossa lista tem o filme de 2007, O Homem que Desafiou o Diabo. Zé Araújo é um viajante recém-chegado em Jardim dos Caiacós. Ele seduz a filha de um comandante e é obrigado a se casar com ela. Araújo torna-se o escravo do sogro e da mulher. Percebendo que vira motivo de piada na cidade, ele resolve mudar de vida e começar uma nova. O filme foi exibido na amostra Panorama no Festival do Rio de 2017 e essa daí é a segunda vez em que o diretor Moacir Góes e o ator Marcos Palmeira trabalham juntos. Então é isso pessoal, o claquete dessa semana vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da lista e eu encontro vocês na próxima. Tchau!